Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixa o que custa, dá só um apertãozinho no like, só aperta o like um pouquinho, não custa nada, é de graça. Gente, estamos aqui com o Valheim e hoje eu vou ensinar assim o que a gente precisa, gente. Esse aqui são três vídeos e vai ser como farmar bastante resina, tá? Precisa atenção, como farmar bastante vísceras e para matar o segundo boss, beleza? Solo, né? Tá vendo o solo aqui, tá? Beleza? O que a gente vai fazer? Vai perceber aqui, ó, tá vendo? Que eu preciso, para matar o segundo boss, eu preciso estar com bastante flecha de fogo, tá? Então eu vou ensinar como farmar e deixar um local para poder farmar a resina, tá? Eu vou apertar o M aqui, ó, para vocês verem que eu já estou andando bastante no meu mapa. Eu vou começar agora nos vídeos Valheim, mostrar a minha evolução no mapa, tá? O que é mais importante. Seguinte, aqui, eu deixei um local aqui no mapa, ó, aqui é a minha casa principal, tá? Beleza? Eu ensinei como fazer portais e daqui eu estou fazendo uma fábrica de resina. É isso aqui, ó. Mas também está com o nome errado, hein? Mas tudo bem. Aqui seria a minha fábrica de resina. Deixa eu só mudar aqui o nome. Para poder aqui, ó. Você clica aqui, dá dois cliques, ó. Vou colocar fábrica, fábrica, chato, resina. Porque assim, é um local que... Tá vendo que tem um portal ali, ó? Todo esse portal é onde nascem os anciões, né? O que que eu fiz? Eu não destrua, porque você vai ter que matar com os anciões que eles são de oferenda para o segundo boss, beleza? Então eu vou deixar sempre esses três links aqui para a gente poder... Porque está muito ligado esses três vídeos com o segundo boss, tá? Então é o seguinte. Eu vou estar aqui preparado, tá? Ali vai estar vindo bastante anciões. Só que eles não vão me atacar, por quê? O que que eu fiz, gente? Vamos atacar. Olha aqui, tá vendo? Eu fiz uma vala. Tá vendo? Esse boss aqui, ó. Esse bicho aqui é o que você tem que matar para estar pegando bastante... Ó. Deixa ele vir aqui, ó. Ó, tá vendo? Enquanto um deles cai... Olha lá. O bicho tá ali, ó. Jogando pedra, né? Tá, ó. Tá vendo ali, ó. Olha o que acontece, ó. O que você vai ter que fazer? Vou ensinar depois isso aqui, ó. O set. Que é um... Icone que vai reduzir o dano de veneno, ó. Mas é que eu vou fazer. Eu já fiz sobre isso aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu comer mel aqui, tá? E vamos lá. Deixa eu só acertar da porrada neles, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Sai ali. Dá porrada. Isso virou uma fábrica de resina e itens. Porque o que acontece, ó. Vamos matando, ó. Vamos matando aqui os bichos, ó. Fica só cuidado pra não destruir o portal ali, tá? Deixa eu pegar esse bicho aqui. Esse bicho que eu preciso matar. Eu não posso destruir o portal, peraí. Tá aqui, vamos lá. Opa. Aí, ó. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, ó. Passar pra cá. Se estiver apertado, ó. Só não destrua o portal. Vocês não podem vir aqui e bater isso aqui, tá vendo? Se você bater aqui, você destrua o portal. E aqui, ó. Vai caindo resina, caindo os negócios. Se o bicho pegar, vocês caem fora, entendeu? Ó, vamos lá. Voltei, ó. E aí, você nasceu um por vez. Ó, tá aqui, ó. E posso ficar aqui, ó. Durante um bom tempo. Ó, tá vendo? Vem esse outro aqui, ó. Vem cá. Sai pro veneno dele. Mata ele aqui, ó. Tá colocando pra não destruir o portal. Depois, ó, um monte. Deixa ele vir aqui, aí, ó. Ai. Pra não bater no portal roxo ali, tá bom. Tá vendo, ó. Não pode vir aqui e bater aqui, tá? Se você bater aqui, ó. Ó lá. Tá? Você acabou destruindo ele e não nascem mais. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui, ó. E aqui, gente. Eu vou ficar fazendo o que, ó. Vou pegar um monte de resina. Ó, não peguei nenhum... Nenhum... Ancião ainda. Vou pegar. Deixa ele nascer aqui. Ó, vem aqui, ó. Vamos ver se tá aqui, ó lá. Ancião cinzento. Alguns dropam, outros não, tá? Mas você vai dropar. Ó, não, não. Não, não. Ai. Ó lá, ó lá. O que você tá indo? Você vai pegar na resina. Pega na resina. Pega na resina. Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Já tô com uns 50. Vixi, ó. Mais que ovo. Ai, teste. Viu. Se você fizer essa porção de veneno. Não vai tomar tanta porrada de veneno. Vai tomar um pouquinho, né? Mas nem tanta. Oxi, jogando pedra aqui. Vão lá. Mais um. Ai, ele vem. Ih, tô destruindo o negócio. Ah, tá. Eu mato o dele aí. Se é um desses aqui que deram pra... Vão lá, despear de novo. Nada. Vão lá. Mas ele tá quebrando o negócio da madeira. Sua. Pô, é esse. Ah, tá. É o que tem um TACAP. Não é? Será que ele dropa o... Deixa eu ver. Ainda não é ele. Acho que esse daqui, ó. Conhecei esse aqui, ó. Um azulzinha. Conhecei um desses aqui. Ih, tem meio esse da madeira, pedra. Vão ver. E tá aquela resina ali, ó. Já foram dez, ó. Sempre vão dropar isso aqui, ó. Resina, madeira, pedra. Esse aqui, ó. Esse bruto aí. Ah, bô. Vai. Vamos lá no X1 aí. Vai ser esse aqui bruto. Esse aqui dropa alguma coisa. Não, ainda não. Vou lá pra outro. Ah, venenoso. É esse aí, eu tenho meio de dois estrelas. Vamos lá. Deixa eu comer mais um melzinho aqui. Olha só pra não atacar. Deixa ele vir pra trás. Só pra não atacar ali, ó. Vem lá. Aí, não vai pode. Você. Aí, se quiser descansar depois, você vem aqui, ó. Consegue um pouquinho. Isso foi o vídeo ficar longo, ó. Tá? Fiz aqui, ó. Eles não vão vir fazer nada, ó. Fica aqui um pouco longe. Também, se quiser, tá? Eu não aconselho muito, mas se quiser usar flecha, ó. Matar eles, ó. Pode usar flecha também, tá vendo? Pode ser que você não estiver muito forte. Vai dar uma fechada. Vai, vem aqui, cara. Vai cair no buraco. É que eles vão parado, né? É um farm de resina. Eu acho que na espada é mais fácil. Eu sou meio ruim. Meu Deus, eu lasguei. Nossa. E você não vai? Vai batendo aqui, ó. A outra ali, ó. Resenta o bruto. Não vou usar muita flecha ali, porque é perigoso jogar e acertar ali, ó. Olha isso. Deixa eu descer aqui, vai. Vamos lá, com a porrada, vai. Mais fácil. Esse sistema aqui é bruto de arma. Vem cá, você vem. Desce. Ah, não é. Bom, esse é um jeito, gente. Que tá farmando muito recurso. Principalmente resina, né? Madeira e pedra, você vai pegar em vários lugares. Mas, se eu cavar aqui, tem que mais. Eu quero dar uma cavada aqui, ó. Aperta o 5 aqui. E vai cavando, né? Se quiser ampliar isso aqui, não tiver mais fundo. Só que eles não passarem, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Que isso que eu fiz, ó. Ai, peste. Vamos deixar muito fundo, porque senão fica com muita água. Vamos lá, sai daqui. Tá, então o senhor pode ficar aqui, ó. Não tem como eles passarem, eles não pulam, ó. E esse foi de nossa forma de resina, tá vendo, ó. E aí eu vou ter uns troféus, tá vendo, ó. Troféu não cinzento, tá vendo? Esse aqui, troféu, pra não cinzento, xamã, tá? E aí você vai ficando aqui até pegar um troféu. E vou mostrar rapidinho aqui, ó. Opa, na verdade, nem rapidinho. Vai ser demorado. Bom. Esse, ó, junta até 3. Olha lá. Beleza. Vai matando eles aqui, vai farmando. Então é essa a maneira de tá farmando. Deixa eu ir mais pra trás aqui. Senão ele não vai dar certo aqui. Aqui, ó. Opa, pra vocês verem, ó. Ó, tá? Não tem como eles passarem, tá vendo, ó. Eles vão ficar ali, ó. Eternamente ali. Tem um, pra ter uma ideia, ele tá no meu mapa há uns 300 dias já. Beleza? Aí fica aí, ó. Tá armando resina aí, aí vai. Falou, gente? É a maneira de você tá farmando, vamos ver. Aqui a gente vai farmar pedra, se quiser, né. Madeira, tá? E tem mais um outro troféu aqui, que não caiu ainda, tá? Mas aí você vai farmando aqui com o tempo. Falou, gente? E aí? Enche resina, volta pra lá. E faz o quê? Flecha de fogo. Beleza? Além da flecha de fogo, você vai precisar do quê? Das penas também. Tá bom? Então, lembrando. Resina, se você quiser farmar, e alguns troféus dos anciões, é aqui. Carro em volta. Dá um pouco do trabalho, que o bicho bate, você volta, mas... Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais.